Oi, eu sou a Sofia. Eu sou a Sofira. E você está do? Samê, tá? Sofia. Samara. Ou não, foi a campina? Piscina! Com a minha prima, a Kete. O diário da Kete. Vai ser o desafio da moeda na piscina. A gente vai ter que mergulhar pra achar moeda. Eu vou jogar as moedas. Cinco moedas, seis moedas, sete moedas, oito moedas. Valeu! Eu vou, eu vou debaixo. Aqui nesse carro. Ah, não. Gente, eu vou fazer moedas. Gente, gente. Ai, tu conseguiu pegar minha mamichão? Peguei, não gostei. Cinco centavos. Eu perdi. Quem achou mais cinco centavos? Ah, não. Deixa eu ver. Tá vendo uma coisa brilhando? Fez uma fieira. Gente, eu já tenho que ir. Eu vou perder tudo, gente. Cinco centavos. Mergulha por baixo e abrou, hein? Achei outra, cinquenta centavos. Se é fácil, fazê-la por baixo. Deixa eu ver. Eu vi uma suma só aqui. Eu sei se tá aqui. Pronto, só dá uma dica. Sofia, coloca a tua aqui, ó. Peguei! Joga aqui, Sofia, ó. Pra não perder dentro. Sofia, bota ali pra não perder. Gente, eu acho que eu vou ganhar nesse desafio, viu? Eu também já peguei duas. Peguei três. Peguei duas de cinquenta centavos. E não vou coisa aqui. Mia, será que vai dar uma merenda pra me ajudar? Pegue a mão. Tá do bem, menina? É só. Não, achei duço. Peraí, conta o nada. Gente, eu só quero muito ganhar. Mia, passa aí uma. Tá cheio, escurriu. Tá vendo? Agora as minhas moedas caíam tudinho. Oxe, tá vendo? Foi o que eu falei. Você colocava a moeda. As minhas moedas caíam tudinho. Sim, olhe uma. Olha que a minha aqui, tá lá, tá ali. Coloca aqui, Sofia. A tua moeda, Sofia. Coloca aqui. Eu já falei. A tua moeda, eu tô aqui. Caranquinha. Tá vendo? Coloca aqui. Deixa aqui no cantinho delas. Do cantinho. Aqui, Sofia. Eu falei. Não foi, galera? A minha aqui falou. Bota aqui pra você não... Ah, enxurra, morder tua mão. Acabou. O carro se eu quiser. Procura a sua moeda aí no cantinho onde você deixou cair. Procura aí, Sofia. Procura onde você deixou cair. Onde foi? Foi aqui, procura. Foi aqui, mas sumiu. Sim, sumiu não. Para de mexer e começa a trabalhar. Procura. Eu vou ser fácil. Joguei aí a moeda ali, assim, nos cantos, vai. Eu que peguei uma. A minha que caiu. Tu pegou qual? Peguei de ouro. Sim, né? Eles estão aqui. Sim. Vamos ver se nós achamos. Fiz, pra gente cá. Coloca aí. É o meu. Ô, mentira. É não. Achei outro. Que é o meu. Que eu pegue de ouro. De ouro é o meu. Olha. O pior do que fica é meu. Achei o de ouro. Vamos. Ainda tem moeda. Cadê a tua, Rani? Aqui. Vamos. Coloca aí junto de Sofia. E Sofia, bota dela aqui. Vai, Sofia. Coloca a tua aqui. Aqui no cantinho. Aqui na roupa. Meu Deus. Esse aqui é só assim. Tá vendo? Paralhinho. E tu, Lohani? Um real. Você? Peguei de um real também. Hum? Foi. E a outra lá, né? É. Bora funcionar agora. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Tchau, beijo. Essa aqui são as minhas, né? Deixa eu ver. O que é a tua? Essa é. Essa é. Essa e essa. Tchau, tchau, Sofia. Agora esse é o meu. Esse e esse. Eu vou pegar um pouco pra merda. E essa é a minha. Gente, era só uma brincadeira. Gente, era só uma brincadeira. Ninguém vai ficar com o dinheiro de ninguém. Esse, ó. Gente, eu tinha pedido. Gente, essa aqui era o meu mesmo. Eu peguei no meu cofre. Gente, esses aqui. Gente, esses aqui foi minha mãe que me deu pra gente poder. Essa aqui foi que minha mãe me deu de verdade. E os dois reais também foi minha mãe que me deu. E o outro foi meu vô que me deu. Gente, eu nem tô conseguindo mexer as moedas. Gente, e eu nem tô conseguindo Mathias. Tchau, tchau.